Seja bem-vindo ao História com Música, o canal de ensino de história que mais cresce no YouTube com quem te ensina cantando. Eu sou o professor Adriano Vieira e estou pedindo para você assinar a presença dessa aula, se inscrevendo aqui embaixo, deixando o like, principalmente comentando o que você está achando dessa videoaula musicalizada. E sem enrolar, bora direto para a paródia sobre Guerra Fria. Música Ideias se disputou, social e o capital tentou, o mundo todo controla. Eu, a Teotã, soviético, os pactos têm, vão disputar quem espaço vai além. Música O que um faz, o outro faz também. Música Propaganda então rolou, o cinema ilustrou o que é bom, e o que é mal demonizou. Música Espionagem começou, e a agência se criou, tem CIA, e a KGB também. Música A Alemanha dividida então ficou, mas que vergonha, o muro se levantou. Música E Belim se separou, Música E Belim se separou, Música Tranos baixou e comecou, com dinheiro ajudou, quem não, da guerra se levantou. Música Na Coreia o pau quebrou, Fertinã também lutou, e então, guerras indiretas são. Música Ao fim chegou, essa guerra diferente, quem encerrou, com a chave presidente. Música Deixa o like aí, minha gente Fica comigo, porque quem gosta de música e gosta de história, fecha com o Adriano toda hora. Se inscreve, dá like, comenta o que você achou. Até o próximo. Música 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 Eu odeio o TAM Eu odeio o TAM Soviéticos para lá do bem Propaganda Vai nem jogar mais o queijo Tchau, tchau.